A Agricultura BR fala sobre os preços praticados com a soja no país, em especial nos portos brasileiros, com o acumulado agora dos últimos 60 dias. Em 60 dias há uma elevação muito forte por conta das retomadas um pouco mais expressivas nas negociações da soja em Chicago. Os preços sobem por lá, acabam refletindo por aqui no preço pago nos embarcadores do país. Aqui no Porto de Santos, que é aquele que é o responsável pelo maior volume de soja que deixa o Brasil, vem na seguinte situação. No dia 30 de janeiro tinha um valor de R$ 73,00 a saca de 60 quilos. No dia 14 de fevereiro chegava R$ 76,00 a saca. Em 27 de fevereiro chegava o valor de R$ 78,00 por saca. Já nesse mês, no dia 6 de março, chegava R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Mantém nesse dia 19 essa média de R$ 80,00 por saca, totalizando uma alta de 9,58%. No Porto de Paranaguá, a alta também é expressiva nesses últimos dois meses. A gente tem visto o valor da saca da soja ganhar força aqui no Brasil por conta dos fatores que influenciam os valores nacionais, soja negociada em Chicago e também dólar frente ao real. No Porto de Paranaguá, a alta passa de 10%. Veja que há dois meses, no dia 30 de janeiro, a cotação estava em R$ 72,50 a saca. No dia 14 de fevereiro, fechava o dia R$ 76,00. No dia 27, R$ 78,00 a saca. Mês de março começava com forte alta para a soja no país. No Porto, o paranaense valor já estava em R$ 81,00 no dia 6. Na data atual, dia 19 de março, cai um pouco, mas sustenta o suporte de R$ 80,00 a saca, registrando esse acúmulo de 10,34% de alta em 60 dias.